Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor, estamos aqui juntos novamente para mais um dia de leitura da Bíblia, no nosso desafio de lermos a Bíblia toda ao longo de 2021. Para você que não sabe, estamos lendo na Bíblia 365, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Seja muito bem-vindo e que Deus agora fale ao seu coração com muita unção e com muita graça por meio da palavra dEle, que é alimento para a nossa alma. Vamos à nossa leitura. Hoje é dia 7 de junho e a nossa leitura está com os seguintes textos. 1ª Reis capítulo 2, versículo 1, até 1ª Reis capítulo 3, versículo 2. Depois nós vamos a Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 1, até Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 42. Depois nós voltamos ao livro dos Salmos, Salmo de número 125, versículos de 1 até o 5. E depois nós vamos fechar com Provérbios capítulo 16, versículo 25. Diz assim a palavra de Deus em 1ª Reis capítulo 2, versículo 1. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes ordens a seu filho Salomão. Vou para onde todos na terra irão algum dia. Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor seu Deus e siga os caminhos dEle. Guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem sucedido em tudo o que você fizer e por onde quer que for. Se você guardar, fizer tudo aquilo que estava descrito no início desse versículo, você será bem sucedido em tudo o que fizer e por onde você for. Está aí uma chave para nós também no dia de hoje. Além disso, você sabe o mal que Joab, filho de Zeruia, me fez, quando assassinou os dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter? Ele os matou como se fossem inimigos de guerra, mas era tempo de paz. Assim, manchou seu cinto e sua sandália com sangue inocente. Faça com ele o que lhe parecer melhor, mas não deixe que envelheça e desça à sepultura em paz. Seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Faça deles convidados permanentes à sua mesa, pois cuidaram de mim quando eu fugia de seu irmão Absalão. E lembre-se de Simei, filho de Gera, de Baurim, da tribo de Benjamim. Ele lançou contra mim uma terrível maldição quando fui a Manaim. Quando ele desceu ao meu encontro no Rio Jordão, jurei pelo Senhor que não o mataria. Contudo, esse juramento não o torna inocente. Você é um homem sábio e saberá providenciar para ele uma morte sangrenta em sua velhice. Então Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi com seus antepassados. Reinou por 40 anos sobre Israel, 7 anos em Hebron e 33 anos em Jerusalém. Salomão se sentou no trono de seu pai Davi e seu reinado foi firmemente estabelecido. Certo dia, Adonias, filho de Agite, foi falar com Batseba, mãe de Salomão. Ela lhe perguntou, Você vem em paz? Sim, venho em paz, disse ele. Na verdade, tenho um favor a lhe pedir. O que é? Perguntou ela. Ele respondeu, Você sabe, o reino era meu por direito. Todo Israel esperava que eu fosse o próximo rei. Mas a situação mudou e o reino foi para meu irmão, pois o Senhor quis assim. Agora tenho apenas uma coisa a lhe pedir. Por favor, não deixe de me atender. O que você quer? Perguntou ela. Ele disse, Está bem, respondeu ela. Vou falar com o rei por você. Então, Batseba foi até o rei Salomão para pedir, pedir para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxessem um trono para sua mãe e ela se sentou à sua direita. Tenho um pedido a lhe fazer, disse ela. Espero que não deixe de me atender. O que é, minha mãe? Perguntou ele. Eu não recusaria o pedido seu. Ela respondeu, Permita que seu irmão Adonias se case com Abizag, a jovem de Sunem. Como pode me pedir que entregue Abizag a Adonias? Disse o rei Salomão. Peça de uma vez que eu dê o reino para ele. Sabe bem que ele é meu irmão mais velho e que conta com o apoio do sacerdote Abiatari de Joabe, filho de Zeruia. Então o rei Salomão fez um juramento diante do Senhor. Que Deus me castigue severamente se Adonias não tiver selado seu destino com esse pedido. O Senhor me confirmou e me colocou no trono de meu pai Davi e estabeleceu minha dinastia como prometeu. Portanto, tão certo como vive o Senhor, Adonias morrerá ainda hoje. E o rei ordenou a Benaia, filho de Joiada, que atacasse Adonias e ele foi morto. Depois o rei disse ao sacerdote Abiatar, Volte para sua casa em Anatote. Você merece morrer, mas não o matarei hoje, pois você carregou a arca do Senhor soberano para meu pai Davi e o acompanhou em todas as dificuldades dele. Então, Salomão depôs Abiatar de seu cargo de sacerdote do Senhor e desse modo cumpriu-se a profecia do Senhor em Siló a respeito dos descendentes de Eli. Essas notícias chegaram até Joabe. Embora não houvesse apoiado a revolta de Absalão, ele tinha dado seu apoio a Adonias. Por isso, fugiu para a tenda sagrada do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Salomão soube disso e enviou Benaia, filho de Joiada, para executá-lo. Benaia foi à tenda sagrada do Senhor e disse a Joabe, O rei ordena que você saia. Não, respondeu Joabe, vou morrer aqui. Então Benaia voltou ao rei e lhe contou o que Joabe tinha dito. Faça o que ele diz, respondeu o rei. Mate-o ali junto ao altar e sepulte-o. Assim, removerá de mim e de minha família e da família de meu pai a culpa pelos crimes injustificados que Joabe cometeu. O Senhor punirá o punirá por sua culpa no assassinato de dois homens mais justos e melhores que ele tem. Sem que meu pai soubesse, Joabe matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre Joabe e seus descendentes para sempre e que o Senhor conceda paz a Davi, seus descendentes, sua dinastia e seu trono para sempre. Benaia, filho de Joiada, voltou à tenda sagrada e matou Joabe, que foi sepultada em sua casa no deserto. Então o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército em lugar de Joabe, e o sacerdote Zadok em lugar de Abiatar. Depois, o rei mandou chamar Simei e lhe disse, construa uma casa em Jerusalém e more aqui. Não dê um passo fora da cidade para ir a qualquer outro lugar. No dia em que sair e atravessar o vale do Cedron, certamente morrerá e será responsável por sua própria morte. Simei respondeu, sua sentença é justa, farei o que o meu senhor, o rei, ordena. E Simei morou em Jerusalém durante muito tempo. Três anos mais tarde, porém, dois escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, o rei de Gat. Quando alguém disse a Simei onde eles estavam, ele selou um jumento e foi até Gat procurá-los. Ao encontrá-los, levou-os de volta a Jerusalém. Salomão soube que ele tinha saído de Jerusalém e ido a Gat e voltado. O rei mandou chamá-lo e perguntou, Não o fiz jurar pelo senhor e não o adverti de que não fosse a lugar algum, pois do contrário certamente morreria? E você me respondeu, sua sentença é justa, farei o que ordena? Então, por que não manteve o juramento ao senhor e não obedeceu a minha ordem? O rei disse a Simei, Certamente você se lembra de todas as maldades que fez a meu pai Davi. Que o senhor faça esse mal recair sobre sua cabeça. Mas que eu, o rei Salomão, receba as bênçãos e que sempre haja um descendente de Davi nesse trono, na presença do senhor. Então, por ordem do rei Benaia, filho de Joiada, levou Simei para fora e o matou. Assim, o reino de Salomão foi firmemente estabelecido. Era sério os acordos na época, hein? Qualquer passo fora da linha era problema. Meu Deus! 1 Reis capítulo 3, versículo 1 diz assim, Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi, até terminar a construção do Palácio Real, do Templo do Senhor e do Muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifício nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Agora vamos a Atos capítulo 5, versículo 1, que diz assim, Atos dos Apóstolos capítulo 5, Havia, porém, um homem, lembra que nós, na leitura de ontem, nós lemos que um teve a atitude de ser justo diante de Deus, era firme e fiel ao Senhor, e também havia Ananias, que nós vamos entender agora o que vai acontecer com ele em relação àquilo que ele falou diante do Espírito Santo de Deus. Olha como isso é sério. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas uma parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele valor era o valor total e ficou com o resto. Olha só como é sério isso. Então, Pedro disse, Ananias, por que Satanás? Por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E, depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Mas como pôde fazer uma coisa dessas? Que coisa? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Olha só, gente. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então, alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de três horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu, sim, foi esse o valor. Então, Pedro disse, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Vejam, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali. perto da porta e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento. O problema não era o recurso e nem o terreno. O problema foi a mentira ao Espírito Santo. Isso é um alerta muito grande para nós nos dias de hoje. Temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vemos e com aquilo que nós vivemos diante do Espírito Santo de Deus. versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros e todos eram curados. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. O anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. De modo, desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então, voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando lá de fora. Mas, quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Só uma observação aqui. Veja, de alguma forma, Deus os tirou de lá de dentro. Um milagre impressionante, né? E por que que eles acreditavam? porque o guarda que mantinha a guarda da prisão, se ele mentisse ou se ele fizesse alguma coisa, eles eram imediatamente mortos. Então, isso que aconteceu aqui é um milagre. Assim como quando Jesus saiu do sepulcro vivo. Ele saiu. E como quando ele simplesmente apareceu no meio dos apóstolos, quando eles estavam às portas fechadas. Então, veja que houve aqui um traslado também, assim como houve de Filipe. Nós vamos ler um pouquinho mais para frente no capítulo 7 de Atos. É impressionante, no capítulo 8, melhor dizendo. É impressionante. Então, vamos ver aqui em seguida o que vai acontecer. Versículo 25. Então, alguém chegou com a seguinte notícia. Os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prender os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejassem. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim, vocês encheram a cidade de Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra à direita de Deus como príncipe e salvador para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessa verdade e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida, disse aos demais, israelitas, cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás, surgiu um certo Teudas que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dispersaram. O movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas na Galiléia que fez muitos seguidores. Ele também foi morto e seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Mas, se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus e, por fim, os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos olha só de sofrer humilhação pelo nome de Jesus e todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Aleluia! Agora vamos ao salmo de número 125. Olha, eles estavam alegres porque foram achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Não dá para a gente fazer uma reflexão interior cada um por si nos dias de hoje? Pois é. Olha aí. Salmos 125, versículo 1, diz assim, Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor de seu povo agora e para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Ó Senhor, faze o bem àqueles que são bons aos que têm coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor. Leva-os, embora, junto com os que praticam o mal, que Israel tenha paz. Provérbios, capítulo 16, versículo 25, vá até lá. Provérbios, capítulo 16, versículo 25, há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Pois é. Esta é a palavra de Deus. Tire dela um ensinamento para você. A Bíblia deve ser para nós como um espelho. Quando olhamos, nós temos que ver a nós mesmos, só que ela é aquilo que nós devemos ver em nós. Então, quando olhar para a Bíblia, veja nela o que ela quer que você seja, o que ela quer que você se torne, o que ela quer que você faça. Assim, a palavra de Deus se cumprirá na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que esta palavra seja uma benção na sua vida, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã. Lembre de deixar o seu like, seu joinha, e também de compartilhar com um amigo esta leitura. Fique na paz. Amém.